Olá galera, é nós aqui mais uma vez, agora vamos falar de sociologia e desse assunto gostoso de se discutir que é a cultura. Lembrando a vocês que a gente vai começar a falar de cultura agora, mas a gente não vai finalizar hoje, e muito menos nesse vídeo, nessa aula. Então falar de cultura é falar de muita coisa, pessoal. Então não tem como a gente chegar e você me perguntar e dizer, só me diga o que é cultura, só em uma frase ou só em uma palavra. Não tem como, porque a cultura não tem um significado específico, ela é um conglomerado de significados. A cultura é complexa, ela é mutável, ela é transformadora. E é sobre isso, sobre cultura, que nós vamos abordar a partir de agora. Então olha pra cá, pessoal, preste a atenção. Falar de cultura é a gente falar das bases da cultura. Primeiro de tudo, o que é cultura? É um conjunto de símbolos, conjunto de práticas, de pensamentos, atitudes. Envolve comportamento, envolve crença religiosa, envolve política. Ou seja, a cultura é tudo. É tudo que representa um povo. É tudo que representa uma sociedade. A cultura, desde já, ela é diferente de identidade, né? A cultura, ela representa uma sociedade. A identidade, ela te representa. A identidade, ela é algo que te caracteriza em você enquanto ser humano. E o que ela é parecida com a cultura, é que ambas, tanto cultura quanto identidade, são mutáveis. Ou seja, se transformam. Não estão pura e acabadas. Então olha pra cá. A base da cultura que você vai ter não é a de hoje. É uma base cultural de muito tempo atrás. A gente vai lá pro período clássico, pra filosofia, lá pro período greco-romano, aonde você tem, tanto em Roma, quanto aqui na Grécia, as bases da cultura. A cultura, pessoal, ela está relacionada com a educação e a evolução do homem. Ou seja, através da educação, você chega à sua evolução. Lá na Grécia, por exemplo, a cultura, ela era chamada de paideia, que é a base da educação grega. Assim como lá em Roma, a cultura, ela era chamada de humanitas, que é a base da educação romana. Então você tem, pessoal, nesses territórios, nesse período que é o chamado período clássico, a origem do que nós conhecemos hoje como cultura. Aqui em Roma, a expressão cultura vai ser representada não somente na educação, mas também na base da criação familiar. Então você já começa a perceber que em Roma, a cultura já começa a ganhar essa notoriedade de criação e comportamento social, que é o que nós conhecemos hoje. Que é muito próximo da noção cultural que nós temos hoje. E aí eu uso a vocês a ideia de dois autores, que vocês conhecem muito bem, dos filósofos. Um que é Platão, o outro que é Aristóteles. Na visão do Platão, pessoal, o homem aprende em comunidade, para a comunidade. Quem vai relacionar-se muito com esse pensamento de Platão vai ser o Aristóteles. O Aristóteles, pessoal, ele vai dizer que nós, enquanto seres humanos, nós somos um animal social. Ou seja, nós, seres humanos, somos um animal social e político. Por quê? Quando você nasceu, você não nasceu para viver isolado. Você não nasceu para viver sozinho. Você nasceu para viver em sociedade, em comunidade. Então, o que você pratica, o que você faz, o que você exerce no teu cotidiano, é o que vai provar para você que você nasceu para ser um animal social. Social devido à comunidade que você vive. A palavra animal é porque nós, seres humanos, nós somos dotados de práticas e atitudes específicas nossas que nos diferenciam de outros animais. A razão é uma característica delas. Então, a base da cultura é essa daqui, pessoal. Ela é uma base clássica, filosófica, e que veio se transformando com o passar do tempo. Assim como nós tivemos a cultura sendo vista como algo que representa um lado elitizado, culto, como você tinha na época aqui no Brasil, no Império Brasileiro, até no início da República, quando se falava em cultura, se falava em algo culto, não em cultura popular, cultura do povo. Isso daí não se via como cultura. Então, esses ressignificados que você vai ter na cultura, veio se construindo com o passar do tempo. Por isso que a cultura, por ela própria, por ela mesma, ela é mutável, ela é transformadora. Ok? E hoje, nós somos um povo que nós passamos por um processo de aculturação. O que é essa aculturação, pessoal? É quando você tem um grupo de pessoas que vai sofrer influência voluntariamente ou involuntariamente de um outro grupo, em termos de traços culturais. Ou seja, o processo de aculturação é quando você tem influências culturais chegando, sendo transmitidas para você, que vieram de outros povos. Isso é o processo de aculturação. E aqui, você tem como é que essas culturas se relacionam. Então, eu coloquei para vocês de uma forma bem simples. Coexistência cultural é quando ocorre a convivência entre duas ou mais culturas e expressões culturais. Troca cultural ocorre quando alguns elementos culturais unificam-se devido às trocas comerciais, alianças, matrimoniais ou guerras. É uma troca cultural. Você teve aqui no Brasil diversos momentos em que você viu essa troca cultural. Você teve aqui no Brasil conflitos, onde dentro desses conflitos, desde a época da chegada dos portugueses, você vê essa troca cultural onde um aprende com o outro. Aonde um pega o armamento do outro e utiliza como se fosse seu. Então, essa troca cultural no momento de conflito acontece. Fusão cultural ocorre quando os elementos culturais de duas ou mais culturas se misturam e dão origem a uma nova cultura. A cultura sincrética ou sincretismo religioso, que é o que nós conhecemos hoje, que é uma cultura formada com base em outras culturas, como a afro-brasileira, o sincretismo religioso, é considerado uma fusão cultural. Segregação cultural, a recusa de qualquer tipo de aculturação. É quando você não aceita a aculturação, ou quando você exclui, marginaliza a cultura do outro por não querer receber nenhum tipo de influência dela. Ela se confunde muito com o etnocentrismo, quando a sua cultura é superior dentre as demais, diante das outras. Ok? Olha pra cá, pessoal. Preste atenção. Nós temos elementos culturais usados pela sociologia para que a gente possa entender o campo de cada cultura. Traços culturais. Elementos mais simples são traços de uma cultura que só tem significado quando considerados dentro dela. É quando você tem objetos, características, materiais ou inateriais, que a gente já vai falar o que é, que são considerados, só são reconhecidos quando eles acontecem dentro delas. Complexo cultural é a combinação dos traços culturais em torno de uma atividade básica. Ou seja, é quando você tem no teu cotidiano a tua relação e a tua prática costumeira sobre o que você pratica em termos culturais. É quando ele invade o teu cotidiano, o teu comportamento social. Ok? Área cultural, região geográfica, demarcação territorial, em que predominam determinados complexos culturais. Como você vê os centros culturais, os bairros, centros históricos de cidades, em que predominam a arte, a cultura, as manifestações sociais, culturais que você tem no decorrer do ano. Padrão cultural é a norma de comportamento estabelecida pela sociedade, que levam os indivíduos a agir de acordo com eles. Você pode até não ter nascido em um determinado local, mas quando você está inserido naquela sociedade, a sociedade tem padrão de comportamento. E por mais que você não seja de origem daquela sociedade, você acaba recebendo essa influência desse padrão, porque você está dentro dele, e você começa a se comportar como aquele padrão. Subcultura ocorre no interior de uma cultura, sendo diferenças significativas. Ou seja, a subcultura é uma cultura que vai surgir dentro de uma cultura principal, mas isso não quer dizer que ela seja menos importante que a cultura principal. Por exemplo, o movimento hippie. O movimento hippie é uma subcultura, porque ele criou comportamentos, criou formas de pensamentos, criou atitudes, criou vestimentas, aparência física. Ou seja, foi uma expressão cultural que surgiu dentro de um padrão cultural americanizado, que é o movimento hippie dos Estados Unidos, ok? A partir da década 50 e em diante. Então você tem uma subcultura, tá certo? E além da subcultura, eu ainda chamo, abro um parênteses pra vocês, para a contracultura. A contracultura é quando você tem uma expressão cultural contra um padrão já estabelecido, um movimento hippie deles também. Então eu posso dizer que o movimento hippie é uma contracultura porque quando ele surgiu, ele surgiu contestando o contexto social, político, econômico daquela época. Ele surgiu contestando as práticas governamentais, as imposições sociais, né? E criou uma cultura própria, tá certo? Então o movimento hippie é uma expressão também de contracultura, beleza? Olha só, pessoal, preste atenção. Há uma grande diferença entre cultura popular e erudita. Cultura popular é aquela cultura de massa, cultura do povo, que é, como o próprio nome já diz, é popular, é aquela cultura que você não precisa ter um padrão de comportamento, né? Diferente da cultura erudita. A cultura erudita, ela é aquela cultura elitizada, clássica, né? Uma cultura mais social, sofisticada. Um livro erudito é um livro com uma leitura mais rebuscada, tradicional, ok? Então a palavra erudita, ela te representa aquilo que é tradicional, né? Aquilo que é social, que é sofisticado. A cultura é a questão elitizada. É a cultura popular, é aquela cultura de massa, né? É aquela cultura do povo, tá certo? Há uma grande diferença entre cultura material e imaterial, tá? Cultura material é aquela cultura palpável, que você pega um objeto, por exemplo. Cultura imaterial é aquilo que você não pega, mas você sente e tem a mesma representação, a mesma importância que qualquer objeto. Uma dança, uma música, o ritmo musical, a fé. Ou seja, é uma cultura imaterial, é um patrimônio imaterial. Beleza? Então nós já vamos falar de patrimônio, e aí a gente vai ter uma conversa muito tranquila, muito bacana, porque são assuntos que são gostosos de se falar. E aí quando a gente for falar de patrimônio, não vamos falar de leis, da Constituição e tal, pra ver a importância que eles têm. Espero que vocês tenham entendido sobre esse início da nossa discussão cultural. Qualquer coisa, tamo junto. Fique em casa. Abraço. Fique em casa.